Oi, cheguei a ver o sofrimento na mensagem, não é qualquer um que tenha essa maturidade, que bom que você enxerga me estava errada, que dependesse de mim estava errada, eu sei que... Deolane está com saudades de Fiuk? Indiretas apaixonadas na lancha. Será que eles vão voltar? Recentemente, Deolane resolveu curtir um dia ensolarado em uma lancha luxuosa, mas o que realmente chamou a atenção foi o clima de romance e as indiretas apaixonadas que ela mandou através das músicas que escolheu para o passeio. Será que a doutora está sentindo falta de Fiuk? Durante o passeio, Deolane foi vista cantando várias músicas de amor, cada uma carregada de mensagens indiretas. Ela parecia estar completamente envolvida e emotiva. Muitos fãs começaram a especular, essas indiretas seriam para Fiuk? A conexão entre eles, cheia de altos e baixos, ainda mexe com o coração dos seguidores. Vamos lembrar que a relação entre Deolane e Fiuk sempre foi marcada por momentos intensos. Será que agora, com essas demonstrações de saudade, eles têm chance de se reconciliar e voltar a ficar juntos? E você, o que acha dessas indiretas? Para quem você acha que Deolane está mandando esses recados musicais? Será que Fiuk também está sentindo falta da doutora? Deixe nos comentários a sua opinião sobre esse possível reencontro e se você acredita que eles ainda podem formar um casal novamente. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades sobre o mundo dos famosos e suas histórias emocionantes. Além disso, queremos saber quem aí está ansioso para ver esse reencontro épico. Muito obrigada a todos vocês que estão acompanhando o canal, deixando o like e comentando nos vídeos. Vocês são demais! Vocês estão perguntando se servem para homens também. Serve, meus amores. Descabeça o negócio e lava bem lavadinho, que você vai ver o cheiro que vai ficar, tipo, basculha aí. Ó, tem o cheirosa. Cacinha fedurada, meu Deus. E tem o sensível. Como eu estou de boi, eu usei o sensível hoje. Gente, eu amo demais, amo demais, amo demais, amo demais. O preço é muito bom. E eu vou falar uma coisa. Vocês não vão se arrepender, viu? Quem botar o nariz, nunca mais aparta. Tá aqui o link, meu Deus passada. Tá aqui o link, meu Deus passada. E se o amor é só, alguém é de rua, vai se vai te dar. E eu vou te levantar, sim. Na cabeça do primeiro amor que fez bem, não me. Aí, cheguei a vez, eu tô segredo na mensagem. Na qual caroque tem essa maturidade. E bom que você encerrou que estava errada. Se dependente de mim, chama perdoada. Eu sei que a história que eu recado desse peso. Saldade acorda, mundo a gente mesmo. Alma fela, eu não sei que você ama. Pausa no vídeo para pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, e compartilhar. Siga nossas redes sociais para ficar informado quando sai vídeo novo. Temos o nosso Instagram, TikTok, Facebook e Telegram. O link de todas as redes sociais vai estar na descrição. Segue para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Não puder, desmalaram as verdades. O que eu teho é, mas também sinto saudade. Hoje não foi homem, foi unido. Eu pus minha relação com isso. Mas eu sei só que desmaço da vontade. Hoje foi tudo pra mim. Eu vou contar pra você, mas me diz porque meu coração não consegue te esquecer Eu te extravi onde eu errei, pra você não me amar do jeito que eu te amei Eu te extravi o que aconteceu, na hora do abrir o meu correio, você morreu O que é isso? Essa é a mãe não mexe não Oi 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 Cheguei a vez, eu tô sem medo na mensagem Pra qualquer um que tenha caras do errado Que bom que fossem, chegou que tava errada Se me atender, se te me escava, perdoada Eu sei que é foda, carregando desse peso Não vale a pena, eu vou pra gente ver É um oceano, eu não sei se você ama Eu tenho recorde desse ciclo essa semana Mesmo sabendo que o local tô pirada Digicando essas paradas de merda, eu vou enlatando Do que a travessagem esclareçada e gelando Tudo o que eu te digo, eu sei que é ruim Oi! Cheguei a vez, eu tô sem medo, não é mensagem Eu vou quero que tenha essa maduridade Que bom que fossem, chegou que tava errada Se despeder, se te me escava, perdoada Eu sei que é foda, carregando desse peso Se te adoro! Eu vou no lado, a bola, eu fiz o mesmo É uma pena, mas eu não sei o que eu sei Eu virei dono desse ciclo essa semana É um oceano, eu te adoro! Pausa no vídeo para pedir para você deixar seu like Se inscrever no canal e compartilhar Siga nossas redes sociais para ficar informado Quando sai vídeo novo Temos o nosso Instagram, TikTok, Facebook e Telegram O link de todas as redes sociais vai estar na descrição Segue para não perder nenhum vídeo aqui do canal Muito obrigado por assistir até aqui Antes de sair do vídeo Não esqueça de deixar seu like Comentar o que você achou do vídeo Assista a mais dois vídeos aqui do canal E compartilhe E que Deus abençoe sua vida e sua família e sua semana Vem para o ESCO, bravo!